A Kamala Harris não consegue responder, é a Dilma americana. Ela não consegue responder questionamentos simples de cidadão comum. Eu tô falando de perguntas ordinárias, coisas que qualquer político meia boca pude sair a saber enrolar e responder. O lado é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu me tornei, eu comecei a falar sobre... Comecei a fazer vídeo no YouTube com um programa chamado Conexão América. Muito carinhoso, saltoso, com o doutor Marcelo Ribeiro. Onde eu falava o que de fato estava acontecendo nos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais. E eu assisto pouco a mídia do Brasil. Quando eu entro, eu só vejo notícias absolutamente desencontradas. E eu tô vendo as pessoas preocupadas, dizendo Paulo, a Câmara Harris está na frente, né? Será que ela vai ganhar? Pessoas... Eu tô falando aqui de deputados que me ligam. Pessoas ilustradas, pessoas de membros do governo, assessores, etc. Que me consultam pra saber de política americana. E eu percebo que realmente não tá chegando no Brasil. O que realmente tá acontecendo. E, de fato, né? Essa é a eleição mais importante do mundo. Os próprios americanos estão dizendo isso. Não é um exagero do Paulo Figueiredo. Saiu essa notícia aqui. Essa pesquisa. Da NBC. Dizendo o seguinte. Perguntando entre os americanos. O resultado dessa eleição vai fazer uma grande diferença na minha vida. Em 1996. Onde nós tivemos... 96, quem foi, meu Deus? Foi a eleição do Clinton. Em 1996. As pessoas falaram assim... Ah, 21% diziam que o resultado da eleição ia fazer uma grande diferença na vida deles. Você vê como o mundo vivia mais no centro, né? Se fosse... Eu não me lembro nem quem era o candidato contra o Clinton naquela época. Mas... Não ia fazer uma diferença tão grande. Depois... Você tem... Daqui a pouco eu vou lembrar quem é o candidato. Depois você teve... Em 2004. E aí a gente já tá falando da eleição do Barack Obama. E vocês vejam como a eleição do Barack Obama foi polarizadora. 45% dos americanos achavam que ia fazer uma grande diferença na vida deles. E depois você tem... Em 2004 foi o Obama? Já não? No Obama foi 2008. É, o Obama foi 2008. Em 2004 foi o Bush. E vocês veem, né? Naquele momento era a guerra do Iraque. Já era o momento de polarização. E aí a gente tá falando da eleição do Trump contra o Biden. 56% dos americanos achavam que a eleição ia fazer uma grande diferença na vida deles. E hoje, essa eleição, 62% dos americanos acham que essa eleição vai fazer uma grande diferença na vida deles. Olha a diferença. O percentual triplicou. O percentual triplicou. E muitas mudanças aconteceram desde 1996 para 2024. A principal delas, ou talvez uma das principais mudanças, claro, a rede social é uma mudança grande, mas o papel da mídia. O papel da mídia, o papel vergonhoso que a mídia tem, e tem um capítulo inteiro do meu curso só sobre a morte do jornalismo, né? Do curso Fim da América. Onde eu explico como o jornalismo morreu. E a gente descobriu essa semana que a emissora CBS, que é uma das grandes emissoras americanas, pra quem não sabe, a CBS tinha o programa CBS Evening News, que é o programa que inspirou o Jornal Nacional, o Walter Cronkite. Era o âncora daquela época que o jornalismo tinha. Todo mundo já viu as imagens do Walter Cronkite falando sobre o pouso do homem na lua, sobre guerra no Vietnã, sobre o assassinato do John Kennedy. Ele era uma espécie de moreira, assim, muito mais popular nos Estados Unidos. A CBS Evening News era o padrão de ouro do jornalismo isento global. E essa mesma CBS, e por isso que isso é icônico, essa mesma CBS editou uma entrevista pra Kamala Harris. Então não só a Kamala Harris tá fazendo poucas entrevistas, como mostramos aqui no programa que o debate, ela escolheu as perguntas e recebeu as perguntas antes, como as entrevistas agora foram editadas, pra parecer que ela não é uma retardada mental. Vejam quão bizarra é a diferença entre as duas versões. Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that we're very much prompted by, or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We're not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. Essa é a versão editada. A versão original é um bando de baboseira que não significa nada. E a versão editada é uma versão assertiva que não tem nada a ver com a resposta original dela. Que loucura. Óbvio, o Trump pediu pra liberarem a entrevista inteira sem que seja editada. Eu tava vendo agora, antes de entrar no ar, o Trump num clube de empresários de Chicago, numa entrevista da Bloomberg. O Trump sentado com jornalistas horas e horas respondendo tudo o que ele queria. E eu ainda gostei, mandei até pra algumas pessoas. Como o Trump afirma sem medo nenhum. Ele fala assim, perguntam pra ele do 6 de janeiro, ele não tem medo. Ele vai lá e responde, não, 6 de janeiro, o que que aquelas pessoas estavam revoltadas com a eleição ter sido roubada? E eu tenho certeza de que foi roubada, segundo o Trump. Ele dizendo, não eu. Quando, né, que a gente vai ter no Brasil alguém que falha assim assertivamente. Ele falou, a transição de poder foi passiva. Acho que só mesmo o Silas Malafaia que deu essa resposta, dizendo que o negócio do golpe era uma fake news da imprensa. A maior fake news da imprensa. Enquanto isso na Câmara Harris, não só a CBS, de volta a dizer, era o padrão de ouro do jornalismo. Edita a entrevista pra parecer que a Câmara não tava... E ela não é uma retardada. Como eles também editam a própria resposta, editam a resposta que ela deu. Uma resposta menos pior, talvez, não maravilhosa. Mas isso não é jornalismo, isso é peça de propaganda. E essa é a máquina da velha mídia. E todas essas forças estão movimentando pra que a Câmara vença o Trump. O que eu disse na época que o Joe Biden saiu é que ele escolheu, talvez, de propósito, quando ele foi saído, ele apoiou, o partido apoiou, escolheram quase que de propósito a pior candidata possível pra substituí-lo. A Câmara Harris não consegue responder, é a Dilma americana. Ela não consegue responder questionamentos simples, de cidadão comum. Eu tô falando de perguntas ordinárias, coisas que qualquer político meia boca pude sair a saber enrolar e responder. Ela não tem conteúdo, ela é um monolóide mesmo. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às três da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto pro Olavo Edu Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de descontos nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de 50 dólares por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto, por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Obrigadão.